A história de Davi como você nunca viu. A partir do próximo dia 17 de abril, estreia a nova temporada da série Reis com episódios inéditos. Essa trama surpreendente vai mostrar o desafio de um homem para unificar uma nação. E também o que levou Davi a ter tantas esposas ao longo da vida. Nossa equipe acompanha as gravações que, olha, tem qualidade de cinema. Seja bem-vindo, meu rei. Doze tribos. Dois reis. Davi está de volta. É o retorno da série Reis, que chega a sua sexta temporada, A Conquista. Nessa nova fase, Davi se estabelece como rei da tribo de Judá. Vida longa ao rei de Judá! Na sexta temporada, a gente vê um Davi mais maduro, em todos os sentidos. Ele realmente entende a missão dele enquanto rei. Deus disse para irmos para Hebron. Davi governa direto da cidade de Hebron. Mas nas tribos da região norte, no reino de Israel, também há um novo rei, coroado pelo comandante do exército, Abner. E agora sejam fortes e valentes, porque Saúl, o senhor de vocês, está morto. Com a morte de Saúl, todos esperavam que o Davi fosse a sumir. E não, né? Abner apoia a casa de Saúl, Abner coloca Isbossete no trono. Então, temos uma nação dividida. A escolha de Deus era outra, como explica a autora da série, Cristiane Cardoso. Ele falou, olha, eu vou escolher um rei, agora, de acordo com o meu coração. Então, ele escolhe Davi. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. Quando você não está dentro da vontade de Deus, não vai, você não vai ter sucesso. E Abner não estava dentro da vontade de Deus. Ele tinha o apoio de Israel, ele tinha o exército, ele era valente, ele tinha lá o sucessor de Saúl. Todas as condições. Mas ele não tinha sido escolhido. Deus tinha escolhido Davi. Isbossete é o herdeiro mais novo de Saúl. Rei que foi morto em combate. Ele terminou uma temporada triste, depressivo, com muito medo, com muito medo de ser morto. Mas a sexta temporada vem surpresas. Ele é o rei agora, está todo mundo com foco no rei, né? Então, eu acho que isso vai transformar Isbossete. E ele vai acabar se tornando, talvez, outra pessoa ali. Temos que ficar mais atentos do que nunca. Já percorremos toda a extensão e nem sinal deles, Abner. Davi viveu momentos intensos de perseguição. Porque Saúl sentia seu poder ameaçado. Agora, mesmo depois de ser escolhido por Deus para governar Israel, no lugar do rei que decepcionou a todos, Davi ainda precisa esperar o momento certo. Davi entende que Isbossete, naturalmente, seria o próximo rei, e deixa Deus agir. Ele, em um momento, ele fala, olha, quando Deus quiser, ele vai me transformar em rei de todo Israel. Davi é cruzado, é melhor lá. Vamos lá. Silêncio. Atenção. E saindo. As gravações seguem intensas para a grande estreia. Aqui é concentração total. Aqui é a nossa cabaninha. É onde a equipe fica, observando os monitores. E haverá muitas cenas assim, de muita emoção, nessa sexta temporada. São conquistas e perdas, né? Tá rodando? Mesmo que eu? Gravando. Diretor, atores, sempre focados. Tá tranquilo, tá? Tá de bosta, tem um caminhão que... Até o segurança batata. Pra mim é um ambiente maravilhoso, cara. Todo mundo, toda hora, chama batata. É, é rádios na cintura, comunicações com produção, segurança, infraestrutura e tudo mais. E já dá pra ver outra novidade. As novas esposas de Davi. Como Maaca. Maaca é uma mulher que ela sabe quem é ela, ela sabe o potencial que ela tem, ela sabe o espaço que ela ocupa no coração do Davi. E ela nem olha pro lado. Já que é assim... As outras esposas não fazem diferença no caminho dela. Eu não poderia ir embora sem a gente recompensar de algum jeito. Agite, Abital, Eglá, também vão surgir na trama. As esposas anteriores vão estar ao lado do rei. Mikal, Ainoan, 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 E Abigail. Sempre tem muito, muito amor e carinho entre eles. Só que na sexta temporada, tem mais constrangimento entre os dois. Por acaso dos novos relacionamentos entrando na casa. Tudo em Embron. Sete anos que ele fica ali e ele fica com sete mulheres. E os filhos. Os filhos dele nascem ali mesmo. O que explica tantos casamentos? Essa é a grande inclinação de Davi, né? Casar com várias mulheres, ele tem um pretexto, né? Que é uma aliança política, que todo rei precisa disso. Mas no fundo, a gente sabe que Davi é namorador. Imagino que ele estava pensando assim, tem que ter muitos filhos, muitos herdeiros. Porque era assim o que se via nessa época, né? Quanto mais filhos você tem, mais poder você tem. Só que Israel não tinha tido rei ainda, né? Eles estavam começando com essa cultura desde a época de Saul. E Deus já tinha falado, olha, quando vocês tiverem um rei, ele não pode tomar muitas mulheres. E Davi, ele ignora. Um comportamento que se revela uma fraqueza. Ele gostava dessa questão de poder ter mulheres. Então, essa inclinação dele, que eu acho que é o ponto alto dessa sexta temporada em relação ao Davi, essa inclinação dele vai fazer ele cair lá na frente. Enquanto esse momento decisivo na vida de Davi não chega, os trajes das atrizes recebem toda a atenção na sala de figurinos. Esse vestido vermelho é para qual esposa? Esse é o da Mikal. Mikal, filha de Saul. Filha de Saul. O azul. Da Inolã. Primeiro amor de Davi. Exatamente. Primeiro a gente vê a cor que mais valoriza a atriz, mas dentro dessas cores, a gente escolhe aquela que tem a ver com a personalidade do personagem. Esse figurino aqui, eu acho que eu já sei de quem que é, do rei Davi. Esse figurino é do rei Davi. À medida que Davi ia conquistando, eles também foram crescendo em figurino, em acessórios. Agora a gente já começa a ter peças mais nobres. As disputas entre as esposas do rei não são as únicas a agitar a trama. Os inimigos filisteus seguem na espreita. Vocês estão esperando o quê para acharem as minhas mulheres? Nos bastidores, a preparação do rei Aques é sempre muito detalhada. Antes de entrar em cena, o Augusto Garcia, que faz o rei Aques, o rei dos filisteus na série Reis, precisa ficar um bom tempo aqui na caracterização para fazer o cabelo, colocar as tatuagens e a maquiagem. Quanto tempo, mais ou menos? Foi diminuindo, né? Porque a equipe trabalha cada vez mais rápida. Mas começou com duas horas, uma hora e meia. Agora a gente consegue menos de uma hora e meia, uma hora. Outro processo demorado, cheio de cuidados, é a edição. Não deixa ninguém perder o juízo na ausência. A gente não pode contar muito não, mas é um drama bem emocionante. Vale a pena esperar. Depois, o som, com uma bela trilha sonora. A gente faz aqui a qualidade de cinema. Trilhas sonoras, haverá inéditas? Sim, a gente tem a trilha sonora cantada de Davi, né? Será que isso era amor? Na verdade, é como se as mulheres estivessem cantando para ele. A letra é bem bonita. Então tem isso, tem essa novidade. E as trilhas instrumentais também, né? Que são lindas. Qualidade de cinema. Que emociona até quem trabalha nos bastidores. Amém. A emoção que a galera tem em casa, ela chega antes para a gente. A gente sente essa emoção, sim. Reis, a Conquista. Estreia no dia 17 de abril. E vamos ter uma temporada com muitas guerras, muitas batalhas, muitos romances. Israel é a terra que Deus nos deu por direito. Lutem por ela. Morram por ela. Ação, romance, drama, tudo isso você tem. Mas o mais legal é que você tem isso, mas você tem lições para a sua vida. Ação, romance, drama, tudo isso você tem.